Na 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 Migas querem estar comigo e eu sou chilo que tem carinho E o monstilo é bandidagem, fuck you, we go run the party Não tem visto o mais selvagem, 26 é kamikaze Concentrado no reajanto, até lhe miga vá Miga firmano pra um praia, eu sou bravo de um praia Frenca miga, diga adeus, querem pisar coliseus Mas não vai ver todos os meus, acredita muito em mim A quantidade é outra, nem dá pra estar em si Caminho vai pra cima e eu não deixo mais dormir O Fleur vai daqui de atrás na party que eu explico Julinho, trouxe a treina só pra manter no arco Eu sei, mas nem já não vi, as imprimas do convite Agora muitos colam, mas pra mim tá latino No monstilo como o Ki, 26 na playlist Eu sou wipe no meu cream, não tem acesso e limita Malou no Pepsi Miga Santa Vivi Goose, como o Grogo com SQ Vale a gente a via sul, por a casa mora tudo Bem de baixo, bem de fundo, diga feste no suco Dei a mente, bem o muro, gosto do cheiro do perfume Miga Santa Vivi Goose, como o Grogo com SQ Vale a gente a via sul, por a casa mora tudo Bem de baixo, bem de fundo, diga feste no suco Dei a mente, bem o muro, gosto do cheiro do perfume Agora é a doze das doze Minha mais queria que fosse com ela Dar uma lei na favela inteira Miga Santa Vivi Goose, como o Grogo com SQ Vale a gente a via sul, por a casa mora tudo Bem de baixo, bem de fundo, diga feste no suco Nem a mim, nem o mundo, gosto do cheiro do perfume Diga o santo a Vivi Good, como o globo com o escuro Fala a Chita, minha surra, muda a casa, mora tudo Pega em baixo, pega em fundo, diga o peso no segundo Nem a mim, nem o mundo, gosto do cheiro do perfume Diga o santo a Vivi Good, como o globo com o escuro Fala a Chita, minha surra, muda a casa, mora tudo Pega em baixo, pega em fundo, diga o peso no segundo Nem a mim, nem o mundo, gosto do cheiro do perfume Diga o santo a Vivi Good, como o globo com o escuro Fala a Chita, minha surra, muda a casa, mora tudo Pega em baixo, pega em fundo, diga o peso no segundo Nem a mim, nem o mundo, gosto do cheiro do perfume Muito obrigado, capitão, eu faço um barulho Ei, agora deu certo Muito obrigado, família, fazer acontecer Muito barulho, posto que tem que vir e sair Foi